E o Estado de Goiás ingressou no regime de recuperação fiscal para o refinanciamento de débitos com o Tesouro Nacional. O presidente Jair Bolsonaro assinou a homologação na véspera de Natal. Isso vai dar previsibilidade ao Estado. O governo trabalhou de forma bastante objetiva nessa questão, entendendo os problemas de Goiás e atendendo o governador, porque ele é quem sabe realmente fato dos problemas que o Estado precisa.